Oi gente, tudo bem? Vídeo de hoje é mais um vídeo do nosso bate-papo aqui pra gente colocar o assunto em dia aqui dos produtinhos, né? Do que eu tenho, do que eu venho testando e tudo mais. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqueles produtinhos, gente, que eu amei tanto, que eu indico pra todo mundo, tá? Então eu separei algumas coisas, não são muitas não, mas é aquele produto assim, que eu indico pra todo mundo mesmo, tá? Tá? Independente do tipo de pele, de tudo, é assim, é esse produtinho, tá? Então bora lá conferir. Os primeiros produtinhos eu vou mostrar eles juntos, tá? Porque eles são aí meio que complementares e eu não posso deixar de indicar porque eu amo muito, há muito tempo, são as esponjas da Mari Saad, né? Tanto a grandona, que a minha tá super velha já, coitada de guerra, Quanto a pequenininha, gente, que eu uso pra aplicar pó aqui abaixo dos olhos, pra fazer o recorte aqui, ó, do contorno, eu uso muito isso daqui. Então assim, você quer comprar uma esponja, não sabe qual comprar? Compra essa. Essa aqui pra base, essa aqui pra pó corretivo e áreas menores, assim. Vocês vão amar, com certeza absoluta. Não tem ninguém que não gosta dessa esponja, pelo menos que eu conheça, né? Então assim, realmente são dois produtos ali que eu indico pra todo mundo. Outro produto da Oceane que eu também indico pra todo mundo, porque ele é muito lindo, é o Glossy Blush. Gente, esse blush, assim, de todos os blushes que eu tenho com um iluminado, ele é o mais bonito de todos, tá? Ele realmente, assim, ele é muito cremosinho, tá? Ele até parece cremoso, mas ele não é. E ele, quando você passa, ele fica tão lindo na pele, tão lindo. Toda vez que eu tô de maquiagem, que eu tô com ele, me perguntam qual é o blush que eu tô usando. Porque realmente esse blush é muito, muito lindo. Então também, ó, indico pra todo mundo. Outro produtinho que eu também indico, também são dois da mesma marca, tá? O primeiro, gente, é essa paletinha aqui da Nina Secrets, que é a paletinha de contorno. Vocês vão ver o estado da minha agora que eu vou mostrar pra vocês. Olha isso daqui. A minha já tá com um buraco, gente, porque eu uso ela demais no meu dia a dia. Eu acho ela muito linda. Esse contorno aqui é muito lindo, talvez pra uma pele mais escura ele não fique tão bom. Mas pro meu tom de pele, até uns tons acima, ele fica muito bom. Esse blush aqui também, gente, é um blush desses que eu falei pra vocês, iluminados. Lindo, 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 lindo. Eu amo demais. E o iluminador aqui também, eu acho ele um pouco claro, tá? Mas eu uso bastante também. Principalmente aqui na boca, no arco do cupido, cantinho dos olhos. Eu gosto bastante desse iluminador também, porque ele é um iluminador, ó, bem assim, né? Bem, bem clarinho mesmo. Mas, gente, essa paleta aqui, ela é tudo, tá? Esse blush mate é o único aqui que vocês estão vendo que ele tem ainda a logo, né? Da Nina Secrets. Porque esse aqui, realmente, eu não uso, porque eu não sou muito fã de blush mate. Eu gosto mais desse daqui. Mas esses três produtos, meu Deus do céu! Além deles serem de uma qualidade boa, da cor ser boa, ele é muito fácil de usar. Então, assim, mesmo que você tenha dificuldade com maquiagem, que você não saiba se maquiar direito, com essa paletinha você vai conseguir, tá? Inclusive, fazer esse estilo de maquiagem que eu tô hoje, que é bem clássico. Eu só acrescentei um delineado aqui, mas o tutorial dela tá aqui no canal, tá? Que é assim, mesmo contorno, você já passa no olho. O iluminador que você usou, você também já passa no olho e dá tudo certo. Você faz tudo isso com essa paleta aqui e é o que eu faço, tá? Eu só não usei a paleta no tutorial, que eu ia mostrar no vídeo de hoje aí pra não ficar repetitivo. Mas ela é assim, tudo, tudo, tudo de bom. Outra paletinha que eu também indico demais, gente, é essa aqui, ó. A Purple, da Nina Secrets, tá? Inclusive, eu me arrependo muito de não ter comprado a primeira, que é aquela da embalagem rosa, que também é muito linda. Mas essa aqui, gente, também vale cada real, viu? Vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês, ó. Ela tem tons mais frios, um pouco, mas são tons muito lindos. Inclusive, esse rosa, ele não é tão rosa, ele fica super bonito também no olho. Esse roxinho dá um toquezinho de cor. Esse preto é bem preto, eu uso bastante. E essas cintilantes aqui, gente, eu uso muito. E elas são super fáceis de espalhar, porque você consegue espalhar com os dedos mesmo, sabe? Nos olhos, assim. Fica lindo. Olha, gente, são cores lindas, né? Não é uma paleta que lançou agora, mas é uma paleta que eu também uso muito e indico muito. Então, assim, você não sabe fazer maquiagem, você quer ter um produto legal, um produto fácil de usar, e que fica bonito também, né? E nos olhos e tudo mais, gente. Essa paletinha aqui, eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, por isso que eu indico pra todo mundo mesmo, tá? Então, pra quem gosta de um brilhinho aí, eu usei também essa prateada na minha maquiagem. Ela é, assim, espetáculo, tá? Então, indico também pra todo mundo. Outro produtinho que eu não poderia deixar de indicar pra todo mundo, é a cola de cílios Super Strong Hold da Kiss New York. Gente, essa cola é tudo. Ela é transparente, ela cola muito, ela dura muito tempo, né? Não fica descolando os cílios do seu olho. Ela é maravilhosa, tá? Essa aqui também é o investimento pra quem gosta de cílios postiços, tá? Não é pra todo mundo, não. Só pra quem gosta de cílios postiços mesmo. E também, pra quem gosta de cílios postiços, eu indico muito os cílios da Dye Makeup, porque eles são muito bem trabalhados. Eles têm a base bem fininha. Tem diversos modelos. Gente, esse aqui é o modelo que eu gosto, pra mim, quando eu vou usar cílios, né? Eu não ando muito de cílios, ultimamente. Eu ando um pouco mais natural, né? Entre aspas. Mas quando eu uso cílio, eu sempre uso esse, que é o Hashtag 05, tá? Então, ele também é um cílio, assim, perfeito, maravilhoso. Mas a Dye Makeup, ela tem outros modelos de cílios, mais naturais do que esses, mais cheios do que esses, e todos, assim, têm uma qualidade incrível e valem muito a pena. Um cílio desse aqui, gente, eu uso, eu não sei, inúmeras vezes. Inúmeras vezes mesmo. Eu não tenho nem como contar pra vocês mais de 10, com toda certeza, tá? Então, por isso que também é um cílio que eu indico pra todo mundo, porque, com certeza, você vai usar ele, ó, por muito tempo. Esse produtinho aqui, eu indico pra todo mundo que gosta de dar um toque de cor na maquiagem, tá? Que, assim como eu, gosto de um toque de cor na maquiagem. Por exemplo, nessa maquiagem que eu tô, que eu ensinei pra vocês lá, mas eu dei uma modificadinha nela. Então, eu passei um delineado e fiz aqui, ó, um azulzinho, um lápis azulzinho na minha linha d'água, tá? Eu amo fazer isso, eu acho que realmente dá uma valorizada na maquiagem, dá uma corzinha, eu amo. E pra fazer isso, gente, eu uso esses lápis aqui, ó, que são os lápis da linha Thai, da Dylos. Olha o meu verde, o tamanho que ele tá perto dos outros, ó. O verde e o azul são os que eu mais uso aqui na minha linha d'água, que eu acho que fica muito, muito lindo. Eles são muito pigmentados, eles são incríveis. Eu vi que a Dylos lançou também agora uns pra Copa, né? Verde e amarelo, com certeza... E verde e azul, eu acho. Com certeza eu vou comprar se tiver a mesma qualidade que esse. Porque esses da linha Thai são, assim, gente, maravilhosos. Maravilhosos mesmo. Amo demais e também indico pra todo mundo que gosta de um toquezinho de cor na maquiagem. Outro produto que eu também indico pra todo mundo, gente, é esta bruma aqui, ó, que é a bruma iluminadora da Ju Peixoto para Face Beautiful. Por que que eu indico essa bruma, gente? Essa bruma eu indico pra todo mundo que gosta de brilho, tá? Se você não gosta de brilho, não adianta, você vai odiar. Ela tem partículas de brilho, gente, muito, muito lindas. É uma partícula mais pro prata e ela é maiorzinha também. Então, assim, pro rosto eu já não indico tanto, a menos se você queira realmente uma coisa bem brilhante. Mas eu uso essa bruma como, gente? Eu uso essa bruma no cabelo e no corpo. Então, tipo assim, ó, você tá com um decote assim, pega e espirra ela aqui, ó. Você fica toda brilhante. É a coisa mais maravilhosa do mundo. Até na roupa, dependendo, tipo, eu tô com a roupa preta, se eu passar ela por cima da minha roupa, a minha roupa fica toda brilhante também. Então é um produto que é baratinho e eu amo, gente. Deixa, assim, ó, a pele super linda, né? Dá aquela super valorizada, assim, glitterzinho. Então, também super indico. Outro produto que eu vou indicar aqui pra vocês nesse vídeo, gente, são pincéis. E aí, eu separei de duas marcas que eu gosto bastante pra mostrar pra vocês, tá? A primeira marca não poderia deixar de ser Macrylan, porque Macrylan é uma marca que você acha com muita facilidade e os pincéis são mega profissionais. Todas as linhas. A linha W, a linha B, a linha A, que é essa daqui, né? Que eu tô mostrando esses dois pincéis aqui, ó. Esse aqui é o A28 de Illuminar, que eu tenho dois, inclusive. Esse aqui também de corretivo é muito bom. Esse aqui de sobrancelha também, ó, eu tenho usado bastante, que é o A14. Então, essa linha A, assim, ó, é maravilhosa. Você consegue tanto usar profissionalmente, como também no seu dia a dia aí na sua casa, tá? Então, realmente é uma linha, assim, ó, perfeita. Temos também a Universe, que é aquele kit, né? Que vem nesse... Esses pincéis azuis, que são lindos, lindos, lindos. Amo também, eu acho que pra quem tá iniciante, é o melhor kit de pincéis que você vai adquirir. É esse daqui, da Macrylan, porque ele tem vários tamanhos de pincéis, você vai conseguir usar bastante. E tem essa linha aqui também, ó, que é a linha laranja, que eu particularmente amo esse daqui, ó, que é o BT11, que ele é bem pequenininho, e eu uso pra aplicar sombrinha preta aqui no canto dos olhos, tá? Então, assim, também indico muito pra quem quer um pincelzinho de detalhe. E é claro que eu também indico muito os pincéis da Dye Makeup, né, gente? Os pincéis da Dye Makeup, ó, pra vocês terem uma ideia, esses dois aqui são de esfumar, eles têm tamanhos totalmente diferentes, assim, né? Então, eu gosto dessa variedade de tamanhos, né, que você pode comprar o pequenininho, um que encaixe bem aí no seu olho. Tem os maiores também, que são maravilhosos. Todos eles, assim, performance muito, muito profissional. Esse daqui, eles são um pouco mais caros que os do Macrylan, mas também valem cada real. Se você é profissional ou se você gosta muito aí de maquiagem, também vale a pena você investir nos Dye Makeup. Então, por isso que eu indico aí pra todo mundo. Então, é isso, gente. Acho que foram esses, tô olhando aqui na minha bancada, acho que foram esses os produtinhos aí que eu indico pra todo mundo. Me conta aqui abaixo qual produtinho que você indica pra todo mundo, que eu quero saber. e a gente vai conversando aqui nos comentários, tá bom? Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever, se você chegou agora, de dar o like, compartilha aí com as amigas também, chama todo mundo pra ver esse vídeo. E no próximo vídeo tem mais um aí do nosso bate-papo e tem também a playlist dos vídeos anteriores aí com vários temas bacanas aí que a gente tá colocando em dia, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau.